Olá estudantes do curso de Biblioteconomia EAD da Universidade Federal de Goiás. Eu sou a professora Luciana Cândida e vou trabalhar com vocês na disciplina de Instrumentos de Representação Descritiva da Informação. Nesta disciplina, iremos compreender a importância da catalogação e do catálogo para a recuperação da informação. Para isso, iremos estudar os procedimentos de realização dessa catalogação através de conceitos, normas, códigos, metadados, à luz dos princípios internacionais da catalogação. Bem, esta é uma disciplina de 60 horas aula e será ministrada por mim com o apoio do professor Marcelo Votto e teremos também o apoio do nosso monitor, que é o Guilherme Almeida. Em determinados momentos, o professor Felipe Reis também poderá apoiar na correção e tirar algumas dúvidas de atividades. Bom, pessoal, organizamos essa disciplina em 10 aulas e as aulas serão gravadas, porém, aulas de revisão e também outras aulas poderão ser agendadas de forma síncrona. Eu desejo que sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e que tenhamos uma disciplina bem prazerosa e proveitosa. Para isso, eu gostaria que vocês sempre acessassem a plataforma para que conferisse o material que estivesse sendo disponibilizado. Vamos disponibilizar as aulas sempre nas segundas, tá? As aulas serão abertas semanalmente, de conforme vai acontecer o andamento da disciplina. Vai ser de segunda a domingo, né? Na segunda a gente reabre novamente. Então, é interessante que vocês acompanhem pela plataforma do Moodle e também dão uma verificada sempre no nosso plano de ensino. E é isso, gente. Desejo mais uma vez que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina. Um abraço e a gente se vê em breve. Um abraço e a gente se vê em breve.